Galera, o negócio é o seguinte, eu tô com um probleminha aqui, achei esse jogo muito da hora, tô aqui dando um rolê de motoca E você sabe o que eu descobri? Que parece que você só joga com os carros que vem no negócio Eu não entendi, tipo assim, os seus carros é só pra você dar voltinha no mapa, não sei, acho que é Ó, tem um negócio de Lamborghini aqui, ó, e eu tenho que gastar dinheiro pra ir lá, tá ligado? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar definir a rota aqui E eu tô de motoca, tá ligado? Daquele modelo aí, eu tô com a minha KTM, ó, toma ali Ah, moleque, vem em mim que pula, trem quicando Aí eu vou bater, ainda bem que o poste sai Vamos lá, se liga, ó, ó, ó o grau, ó o grau, ó o grau, moleque do grau Ah, moleque, receba, sou, a KTM, ó, ó, capota não, capota não, KTM Vambora, essa KTM veio do importe do The Crew 2, viu, rapaziada Mano, você que tá curtindo aí as novidades do The Crew 2, já se inscreve no canal, fazendo favor, ativa o sininho, beleza? Porque o negócio é sério, Berg, eu tô apaixonado com esse jogo, jogão maneiro pra vocês aí, beleza? Eu queria tá trazendo, né, o jogo que vocês tão pedindo aí nos comentários Mas tá dando muito problema lá, Berg, e depois vai chegar aí uns trem maneiro pra vocês, beleza? Ó, se liga só, Moto Kenta Style Hoje eu vou pegar um carro pra tunar maneiro, tá ligado? Vou gastar umas moedinhas aqui hoje no jogo, pra comprar um carrão maneiro Mas antes eu vou nessa parada da Lamborghini aqui pra ver como é que é Eu não preciso comprar carro, mano, é só eu vir aqui fazer as corridas dos baragundetes, tá ligado? Ô, meu patrão, aí, que coisa linda Requisitos não cumpridos, ah, eu sou pobre Ah, tá vendo? Tudo culpa do Oliver, ó, certeza Valei, Oliver, é culpa tua, velho Mas tá valendo Ó, o importante é que eu tô dando um rolê de motoca Ó, toma ali um grau, então, toma ali um grau Ah, rapaz, coletio Vai passar... Nossa senhora, quase minha cabeça fica num barachoque Vai, vai que dá Vou fazer um corte Nossa senhora Calmou Bora, boi Vem em mim, trem, pula Tem um negócio apitando ali, mano, eu não sei o que que era, não Deve que era cartinha Ó Eu passo chutado, mano Ô, o ronco desses carros O ronco da moto tá muito da hora no jogo, Berg Toma ali, então Ui Nossa senhora Quais que eu me mato agora É, quais, né Tá, mas o nosso foco não é moto, não é... Não é barco, o nosso foco é esse aqui, ó É os carangão, tá ligado? Eu vou na loja aqui Vamos em loja Mano, o catálogo do The Crew Motofest tem 604 carros É carro de com força Mas É o seguinte Tem muito carro repetido, né Tipo assim, ó Aqui, ó Por exemplo, ó Olha quantos Hellcat nós temos Nós temos aqui, ó Dodge Charmed, é Demon Nós temos o Demon Waken Edition Que é lindo, por sinal Temos agora O... O Demon SRT Né Temos o Demon Intercept Unit Que é da polícia Temos o... O Demon Hellcat Mentira Temos o... O SRT 839 Temos o SRT 839 93 E o 9555 Tá vendo? Então nós temos vários Hellcats Um mesmo carro Certo? São 604 carros Mas tem muitos diferentes um do outro Vamos dar mais uma olhada aqui Temos pacotes também pra comprar Pacotes consumíveis Hum... Pacote... Ah, pacote de peças lendárias Olha E... 70... 140 mil 200 mil Eu vou comprar esse bagulho aqui Nossa, eu não tô acreditando Que eu vou gastar 200 mil, mano Nesses pacotes Eu tenho tempo Não, eu vou não Eu vou, eu vou, eu vou Tô brincando, tô brincando Tá Que aí eu vou ter carro só Bruto Bacana Pacote lendário Já comprei o bagulho todo Zica Tá Agora Hum... Nossa, 675 mil Robux Robux não, moço Ô meu Deus do céu 675 mil créditos Zinho lá Beleza Agora eu consigo chunar meus carros É isso? Essa é a ideia Eu vou ver se eu consigo comprar ele ou no Um carro Que eu queria comprar ele Seria ele ou no Né? Mas Eu tenho que mostrar pra vocês Os outros carros também, né? Porque é muito sacanagem Se eu não mostrar Ó, tem umas motocas Hum... Eu tenho que fazer corrida, mano Eu vou ter que começar a fazer corrida Antes de comprar carro Deixa eu ver um negócio aqui Veículo Ó, esse meu veículo novo Ah, eu tenho um carro pra mostrar pra vocês aqui Ó, tem essa ABM 2014 Mustangão 2024 Tem esse R34 aqui Edição de drift Essa LaFerrari eu não tinha, mano Ela entrou aqui de presente Tá Vamos ver aqui Personalizar Aprimorar Que pacote foi aquele que eu comprei? Eu achei que era Eu achei que vinha aqui Ué, eu não comprei um pacote Agora? Eu gastei 170 Configurações Pro Não, vou mexer com isso não Tá Vamos dar um rolê Nesse Esses aqui são de drift, né? Tá bonito, né, mano? Ó, parece o Transformers ali na lateral Um trem bonitão Ó Nossa Eu vou andar nessa murcela Deixa eu ver se eu consigo aprimorar ela Não tem aprimoramento Ó, véi O que que eu comprei ali de 200 mil, mano? Que eu tô sem entender, véi Alguém que tá comigo sabe o que que eu comprei de 200 mil? Eu comprei um trem de 200 mil de crédito ali, véi Que eu não tenho a mesma ideia do que que é, véi Oxa vida Aí Tô cabruta Olha o ronco da nave Toma Para, pai Receba O que que eu vou fazer, então? Vou fazer as corridas, né? Que tá faltando pra não ganhar dinheiro aí, mano Ó Você tá maluco Toma ali Aqui Tem alguma coisa aqui perto, rapaziada Eu não sei o que que é Mas fica pitando toda hora Tá ligado? Deixa eu apertar o mapa aqui Que eu vou acabar nossas corridas, tudo Pra ver o que que eu ganho Em progresso Deixa eu dar uma viagem rápida aqui Nossa, é rápida mesmo Esse viagem rápida é rápida mesmo, né? Igual o concorrente lá que dá viagem rápida 40 minutos e não chega, tá ligado? É pesado, é, é pesado Aí, ó Esse aqui é viagem rápida mesmo Toma ali Nossa, mano Olha Carrinho gostoso E eu tô voltando pro mesmo lugar, véi Ô, meu Deus do céu, Microsoft Vai eu dar nossa porrada, não, véi Ó, esse aqui já foi Esse aqui já foi Temo essa daqui pra aí, ó Ó, com o Monster Com o Monster Truck, rapaziada Que doideira Será que dá pra eu dar viagem rápida nos que eu já fiz? Não Só nos festival Eu vou de vião, né? Eu acho que eu tenho um vião mais rápido aqui agora Aham Vou com vião, né, mano? Vou de vião, hein? Toma ali Ah, esquadrilha da fumaça Pesadão Eu cheguei, mano A pilotar esse avião aqui de volante Se vocês quiserem depois Posso estar trazendo pra vocês É mó maneiro, tá? A cabine aí da aeronave Atenção, comandante Todos apontados Comandante Hamilton Já tô indo aí pra dar uns tiros Tamo junto É nóis Como é que o povo falava antigamente na Segunda Guerra Mundial? Não tenho a mínima ideia, mano Mas era alguma coisa assim Atenção, estou sobrevoando sobre o inimigo Vou lançar a bomba agora Tá Morreu É isso aí Já estamos adentrando aqui na região Já estou sobrevoando sobre o problema E vamos que vamos Cair de carro Aê Nossa, eu caí em cima da galera Matei uns três ali Mas tá suave Vamos então ver como é que funciona Esse bagulhete de Monster Truck aí Pra ver se é do bom mesmo Vamos ver Eu não preciso comprar o carro Eu não entendi, foi isso, mano Não dá pra correr com o carro que a gente tem, não Ah, é de noite o evento Olha que doideira Tá Eu vou botar um pouquinho mais de dificuldade Eu vou botar no nível quatro Vamos ver Pra ver se dá um racha Nossa, que bicho lindo, velho Que bicho lindo Mustangão Monster Truck, velho Olha o cavalo rindindo Lá vai nóis, bergui De Monster Truck na quebrada Nossa, é racha de Mustang Não tem um Camaro Manca ali também Vambora Acelera, bergui Toma ali, um acelero Vambora Ah, lasqueira, velha Acelera Microsoft com tudo Lá vai Microsoft Em quarta posição Não, vou passar por cima desse doijão aí Doijão, sai do meio Sai do meio que é eu, pô Pô, como é que será a câmera de dentro do Monster Truck Nossa, mano Você não vê a pista não, tá ligado Você só vê o que você passou por cima Ixi, ó o Hellcat Sai fora, Hellcat Sai fora Ai Pera aí Ah, mano Olha onde é que eu bati, velho Você tá de sacanagem Pô, vou repetir Ninguém viu, né Ninguém viu Isso Vambora Lá vai nós de Monster Trucker de novo Não podia falar de novo, não, né Já que ninguém viu Não, estamos começando agora, rapaziada Lá vai Hellcat, mano Ficando na frente do Mustang Lá vai Microsoft na sujeira Mano Jogo Tem que ser Jogo de corrida Se você não ser sujo Toma, o Hellcat já sai da pista Já sai todo mundo da pista Isso Já joguei uns dois ali pro Maybag É, uai É, uai Tá só eu e o Camaro Camaro, Camaro, você é o próximo Você é o próximo Seu manco Venha Vou trazer você, venha Venha Caramba, o Camaro ali tá fazendo uma curva Vem cá, Camaro Bora, boi Deixa eu pegar Ah, mano É porque ele tá usando nitro, velho Eu acho que é porque ele tá usando nitro Porque não tem base o tanto que esse carro tá andando ali, não Oi Vamos atrás, vamos atrás Nossa senhora, bati O importante é que eu tô atrás Eu também tô achando que o Master Truck faz curva, né, mano Nossa Tô buscando, tô buscando Tô buscando Eu acho Dá nele, dá nele Deixa eu tentar fazer meu peijão com arroz aqui, mano Que eu tô vendo que eu não vou dar conta de pegar ele E a galera lá de trás ficou Não, o Camaro ganhar de mim é sacanagem No meu vídeo Não vai acontecer isso não, velho Vai não Nossa, mano Que doideza isso aqui Ó, os Master Truck surgiram na década de 1980 Ah, não Ganhar espaço em 1980 Ó, o cara Essa década foi demais Nossa, imagina, mano Eu nunca fui num show de Master Truck Você já foi? Comenta aí, mano Nunca fui, mano Nunca fui Seria interessante eu ver uns caras passando por cima do caminhão Ia ser doideira Se eu for nos Estados Unidos uma vez aí Eu vou lá, mano Eu vou lá Eu vou fazer questão de ir lá Ô, Camarozinho Que eu não busco Vem cá, Camaro Que isso? Caramba Esses carros Eles é meio esquisito fazer curva, mano É, o Camaro vai ganhar de mim, mano Não tô botando ferro no negócio desse Pega o combo Tô buscando, tô buscando Tá mais perto Ui Quase que eu fui na sujeira ali Vai, Nito Enche Enche, Nito Enche, Nito Vai, Nito Vai, Nito Vai, Nito Nito Faiou, mano A missão Segundo colocado Tá valendo Era pra estar nos top 3 Eu deixei dois já lá no meio do caminho Tá ligado? Daquele jeito Pesadão E tamo aí, ó Mustangueira Gostei desse Mustang Gostei Curtiu o Mustang, mano Queria ter ficado em primeiro Não acredito que o Camaro ganhou no meu vídeo Véio Vamo assim, mano Vamo assim, mano E eu fiz a melhor volta Tava tentando buscar Mas não buscava Tava do cara Parece que tinha um Um cheatzinho ali Tô brincando Ó Beleza Já ganhei um monte de coisa ali Um monte de dinheiro Um monte de parada E vambora Voltei com o meu Mustang Já tá mostrando outra rota pra nós Eu vou de vião É bom que a gente vê a parte de cima Aí Eu vou ir na reta Aí, cheguei, meu patrão Vou cair de carro Aham O carro já cai como? Você tá doido, mano É só porrada Beleza Emprestado Por que os carros é tudo emprestado? Eu não quero carro emprestado, não, mano Agora é um É um Mustang Off-Road É isso mesmo Que eu tô vendo, Berg? Eu vou na mesma dificuldade Isso É, isso aí Bora Deixa arder Vou tentar jogar o Finesse Entro no top 3 Demorou Esse aqui tá feio Tá bonitão Se você gostou Deixa aí nos comentários, mano Eu não gostei E o E o E o E o cavalo Rangindo Tá ligado Olha aí Que beldade Coisa linda, Berg Aí Eu Foi a galera do The Crew Falou assim Ô, Mike Que carro vocês querem que nós faz a paradinha da corrida? Eu falei, mano Pode botar todos os Mustangs que você quiser lá Bota os Mustangs tudo pra mim, meu patrão Obrigado muito só Tamo junto Aí, ó É Mustang Off-Road É Mustang Monster Truck É Mustang de Rally É Mustang de Drag Mustang Mustang de Drift Mustang de Avião É Agora eu tenho que jogar o Finesse aqui Bora Isso Só jogar o sino, Mike Mostra pra galera Que o canal é de corrida Não é à toa Que isso é pro-play Bora Tamo na terceira posição Sem sujar Mike, você viu que aconteceu nada, velho Acabou nada Acabou nada Aí Caramba Pra pegar a terceira posição Aqui Vai doer, tá Não tem como pegar a vácuo Pra subir o nitro Aí Pega o nitro Vai, Mike Calmou Que isso Uh Pode me sujar Sujão Seu filho de uma ronquifuça Você tá me tirando, meu patrão Só que você tá com essa nave aí, mano Eu nem sei que carro que é que ele tá usando Mas é que ele tá jogando pra cima de mela O tempo todo tá Ó Fazendo a ultrapassagem no Hellcat E agora eu tenho que pegar o primeiro Olha lá, mano O Hellcat não quer sair, não Ele falou Não, você não manda em mim Eu vou encher meu nitro aqui, mano Que eu vou passar os dois Vai ser na corrida Vai ser na curva Tem que ser na curva Ai Ó O Hellcat eu já deixei O Hellcat eu já deixei Vem em mim, doidão Vem em mim, doidão Lá vem a rampa Faz esse Mustang Toma ali, Mustangão Calma Toma Nada aconteceu Agora é só cadenciar meu nitro Fiquei na primeira posição Microsoft jogando o que sabe Ó O nitro tá cheio Aí Você já enche Mano, eu já entendi Como é que ganha na 4 estrela aqui Você tem que cadenciar o nitro Tá ligado Se você não cadenciar o nitro O bagulho fica É doido pro teu lado Meu patrão Lá vai Microsoft Bicho solto Prodígio Que isso Ainda bem que eu tenho nitro ainda Fecha, fecha ele Fecha ele Deixa Não vou perder pra Camaro não Vou perder pra Camaro de novo não Ah mano Tá de sacanagem Tá de sacanagem Que ele cadenciou o nitro Primeiro que eu Mano, ganhou Eu perdi pro outro Camaro Foi isso mesmo Só com o mais antigo Agora Poxa, Mustang Tá feio isso aí, mano Tá feio, mano Tô curtindo não É um Camaro, velho Ô, velho Do céu Perdi Mano Tem base Na coisa dessa Eu fiz um em 11 Ô, velho Os caras estavam trabalhando Na melhor volta Tá gostosinho 4 estrelas, mano Tá gostosinho Tá maneiro Eu curti Olha Hum Suspensão incomum E eu gastei 200 mil De negócio Que eu nem sei O que que foi Um KM daqui Vamos lá Que carro que eu vou ganhar Depois que eu acabar esse negócio Eu acho que eu vou ganhar um Mustang também, né Não sei Cheguei, mano Aí Deixa eu ver É, nível Street 2 Agora sim é um carro De corrida Um Mustangão De corrida Nossa, é um GT500, pai Entre no top 3 Pô, mano Agora eu tenho que me fazer Eu sou obrigado A ganhar esse jogo aqui agora Tá ligado Se eu não ganhar Vai dar ruim Ó Bicho lindo, velho Rapaz Mustang é Mustang, velho Bora Aqui é cadenciar Aqui é só a praia Se você perder aqui É feio Ainda mais pra Camaro Manco A segunda posição Já tá na mão Agora é atrás Daquele tal de Tinha ali Olha, mano O GT500 ali O GT500 antigo Ô, mano Eleonor é linda, velho Eleonor é linda, mano Primeiro jogo de corrida Que eu conheço aí, velho Que tem um jogo aí, mano E teu carro, velho Poxa Ah, não Tô perdendo pro outro Mustang Não, então tá ok Tá tranquilo Mas Vai fazer Eu vou fazer feio, não Tem que mostrar pra rapaziada, né Que eu Que eu Que eu Ô, velho Eu não conheci a ponte, não Eu não sabia que dava pra passar rápido Assim, não Ô, Tim Calma aí Que eu tô chegando, velho Vai na manha Joga o teu aí Esquenta comigo, não Vai lá Isso, joga o teu aí Você não tá acionando o bonzão Vai lá, então Toma ali, então Laranjão passando O problema é que o carro do Tim Ele me conquista Além de ser Um GT500 É azul Olha lá Tá vindo com vontade Vou jogar o Sepasco Obra, meu parceiro Você não vem na brincadeira, não Nessa artimanha de Nitro Pro meu lado, né Nitrozinho Eu sou um menino mimado Eu vou soltar no Nitro Vai soltar no Nitro Não, rapaz Receba Tô na manha Vai dar erro Oi Pra que fazer drift, sou? Ô, meu Deus do céu Meu carro perdeu a tração Ô, meu Deus do céu Perdeu a vontade de viver Não, meu filho Volta Será que dá pra recuperar, mano? Será que dá pra recuperar Depois daquela driftada de lado Que eu dei ali? Vou ter que ir atrás, mano 52% Agora é questão de honra Nossa Quase que eu bati num monte de pneu ali, bago Nossa senhora Que escurva que o Microsoft tá fazendo, bago Esse Nitro tá me deixando com ódio, mano Agora o Camaro tá me deixando com raiva também Vai que dá certo, Microsoft Poxa, vai passar vergonha no teu vídeo Com um monte de Camaro aí, velho Não Apesar que quem tá ganhando Esse aqui é um Mustang, né? Mas tá Bora, berga aí Ô, Mike, na curva Você tá querendo meter o Nitro, Mike Eu meti o Nitro ali só pra consertar Voltei pra segunda posição Esse carrinho meu tá dando um de lado de vez em quando Olha lá, velho O cara ia me sujar, mano Mano, que corrida linda que tá aí Esse cara aqui Ah, velho Eu não acredito que eu vou perder pra ele, mano De novo De novo Mano É o vídeo do segundo colocado É o vídeo do segundo colocado, Microsoft Beleza Mas que tá bonito Tá bonito Vou tentar de novo não Vou chegar tudo em um segundo mesmo Eu fiz 0,500 milésimos, mano Atrás dele Ô Tá dando racha Tá gostoso de ver a habilidade dos Drivatar, mano Você tem que cadenciar o Nitro Você tem que fazer uma parada Maneira Mano Tá interessante Vambora Ó Quatro caindo Ó Ó que doideira aqui Ó Vou passar de ladinha Não, não passo de ladinha não Que eu não rebaixei o carro Tá Tá Bora E mais um Mustang Pardiu Nossa, agora tem oito cabeças aqui, velho Eu já percebi que o Drivatar 4 estrela Ele é muito bom de reta Mas de curva Olha lá, eles são meio zoados Não sei Às vezes também eu tô falando abobrinha Mas Se você pegar a manha desse dá pra ganhar Ó Você só não consegue passar do segundo Do primeiro O primeiro ele Ele anda Rapaz De um jeito Parece que o nito dele não acaba Sai fora, sou Passei É só eu falar passei Que o carro começa a andar de lado Oh Não é falando não Mas eu acho Que jogar no manual nesse jogo aqui Tá compensando Que com o manual você consegue juntar o carro Pra ele não ficar jogando marcha alta Sei lá Só uma ideia Que eu acho Que se eu tivesse jogando de manual Naquela hora que ele passou eu lá Eu conseguiria jogar uma reduzida Tá ligado Tá ligado Não Olha, eu estou cadenciando o nitro agora, só para quê? Só para jogar o bicho para fora da pista na hora que ele me passa, estou em primeiro, estou cadenciando para isso, entendeu? Mano, que pista doida, velho. Boa! A primeira que eu ganhei foi a que eu mais fiquei calado, está vendo? O Microsoft para ficar para o play tem que ficar calado. É, mano, eu acho que eu andei quase todos os montanques do jogo. Nossa, 4 e 7 que eu estava fazendo. Deixa eu ver como é que está o placar de líderes. Olha, 5 mil, 979. Eu sou melhor do que um rapaz de gente. Mas ainda sou uns 6 mil na linha do rank, mas você entendeu. Vamos lá. Beleza. Ó, um novo Demolidor Royale. O que está acontecendo aqui? Ó, do nada começou a aparecer um monte de carro aqui, velho. Vamos atrás. Eu vou de vião. Eu vou de vião. Cheguei. Ai, cai. Ô, mano, por que eu só caio errado, velho? Eu tenho que mirar isso. Eu tenho que aprender com o Batman, com o pessoal como é que faz para pular de um avião para um carro, está ligado? Eu não sei, mano. O Batman faz isso? Acho que faz. Vamos lá. Hum, papai. Nossa, que carro lindo, velho. Eu quero esse carro para mim. Falta quantos bichos para eu desbloquear esse troço. Vamos lá. Poxa, mano. GT500 Tribute Edition. Eu queria muito esse carro. Muito, muito. Fala que é meu, vai. Vamos lá, Berg. Deixar de. Bora. Vou ficar calado, mano. Eu estou... Toda vez que eu falo, dá merda. Vamos lá. Vamos lá. Tô mudinho até agora, tá dando certo Tô ganhando Nossa, eu soltei uma curva ali, BR que eu falo um negócio pra tu O nome disso é cortar caminho, tá? Que isso, o cara querendo me rodar de qualquer jeito, velho Eu não sou acostumado com esses carros, com esses jogos Como é que fala? Eu não sou acostumado com esses jogos que tem Tem muito nitro Aí eu esqueço de soltar, mano Aí os carros chegam perto de mim porque eu não tô soltando a miséria do nitro Aí, ó Agora tem uma brincadeirinha pra você ir Nossa, que carro lindo, velho E você perde muita velocidade quando você pega a... Você perde muita velocidade quando você pega a grama, tá? Nossa, eu achei isso muito da hora Tem que ir no tequinho da alegria Acabou, pô, acabou Mano, ô Guetta Coloca esse carro pra nós lá, sério Poxa Que carro lindo Nossa, mano Maneiro Apaixonei 3,25 Vamos ver o placado de líderes Quantos que eu fiquei? 8.600 Nossa Uma corrida porosa Esse negócio te desanima, velho Sério Você fala Nossa, pilotei demais Não tem 8.600 pessoas que fez melhor que você É pra macaiar, mano É pra ferrar meio mundo de vida Deixa eu dar mais uma olhada nessa parada aqui Ó, falta uma só pra eu terminar a música Vou terminar agora Bora Peraí, eu vou de ônibus Eu vou de avião Vou de táxi Você sabe Tava morrendo De saudade Vamos lá Oi Aí, ó Agora eu vou cair certinho Ó, ó Errou Um dia eu consigo Um dia eu consigo Relaxa Bora Olha o bichão aí Bicho lindo Dá pra eu lançar Ótimo GT GTO, velho Nossa Que GTO lindo Aquele que tava na frente ali também Ponte aqui, GTO Olha o bichão aí Toma Ó, tem um dojão ali também Tem camaro manco Tem outro GTO aqui atrás Só que é o mais novo E o mais velho tá ganhando Nossa senhora Deram uma pressionada no GT500 aqui Vocês viram? Busaram o GT500 aqui Sai do meio Ó, empala, mano Empaloso Aquele ali é o do Sobrenatural, não é? Empala 67 É o do Sobrenatural É o 67 ou 68, acho 67 Vamos lá Mano, falou que o Mascocá é eu, mano Falou que o Mascocá é eu Fala comigo, ponte Não, você tá ponte aqui não É o Rod Running, mano Caralho, borracha Vem em mim então, doido É o Rod Running Fly, mo Rod Running Aqui sabe, né, mano Mas o Mascocá eu tô em casa, né, mano Tô em casa Sai do meio Se você acha que eu vou perder O Mustangão Vou não, mano 429 ainda Olha Tinha até um Drift ali Pra você ficar esperto 3 voltas Vou cadenciar aqui Pra vocês verem o final disso aqui, mano Vambora Sabe o que eu achei interessante Nesse jogo Que eu acho que ninguém percebeu Que eu vou comentar agora Você escuta A troca de marcha Ó Eu vou ficar caladinho Se vocês percebem Você escuta A troca de marcha O câmbio falhando Tá ligado? Ó, ó Vou dar uma reduzida, ó Deixa eu botar pra dentro Deixa eu ver Se dentro dá pra escutar Ó Escutou? Ó Escutou? Mano Eu apaixonei com isso daqui, velho Você não vê jogo trocando Você não vê jogo com esse câmbio Clá, clá, clá Achei isso muito da hora É lógico É só carro manual, né? Você não vai pegar uma Ferrari 459, 458 Itália E falar Ei, Mike Eu não tô escutando A troca de... Ah, eu vou dar porrada, né? Eu tô num... Eu tô num Corrida ainda O que você tá falando Não Até o próprio The Crew Falou que tá fácil E olha que tá 4 estrelas Não Tá fácil, Mike Tá fazendo... Aqui aí, mano Tá fácil Vamos botar 5 Não Que bom, pô Eu falo e jogo e filme Você é o bichão mesmo Doido Se eu tivesse só jogando Eu botava no 5 Aí como eu tenho que falar pra vocês Pra trocar uma boa ideia Ou Tomara que venha aquele tributo, né? Se venha aquele tributo Eu vou ficar felizão, Bé Aí, mano Deu Brasil Na última das últimas Acabamos com toda A série de Muscle Cars A primeira que eu queria Qual que vocês querem que eu vou pra próxima? Deixa nos comentários Ó Acabamos Tá bonito, viu? Ô jogo Bonito Melhor tempo 1,24 826 Deixa eu ver aqui E eu fiquei em 14 mil Lá vai pedrinha É isso aí Joga na cara mesmo Que eu não sou ninguém E olha, mano Nada, nada Já fiz 200 mil, véi E eu ganhei um monte de peça Mas todos os carros que a gente pega É carro do jogo Pra que comprar carro? Será que é pra correr outra coisa? Eu tô tentando entender isso daí ainda, mano Tá Bacana O que é que tá faltando agora? Ah, tá mandando eu ir pra poche? Não, peraí Tá mandando eu ir pra onde? Ah, tá mandando eu voltar pra cá Deixa eu dar uma viagem rápida Isso Vamos ver Nossa senhora Vou ganhar um carro Fala que eu tributo Fala que eu tributo Tributo exige É ele, mano É ele Eu não tô botando fé que eu vou ganhar ele Nossa Ô, véi Que carro lindo A roda de fibra, viado Vai ser a capa, né? Do vídeo Vocês sabem disso, né? Nossa senhora Carro lindo, pai Abençoa Multiplica Ô, Ford Ô, Shelby Vem patrocinar o canal aí, pô Eu não quero o carro, não Só quero dar uma volta Nossa Tá doido Ganhei Ganhei É meu É meu, pô É meu Aí, ó Concluí tudo Nossa Ganhei 75 mil crédito E desbloqueei mais algumas coisas Desafio desbloqueado E agora eu posso escolher Qual que é a próxima playlist Se eu já corri com esse carro Vocês sabem como é que tá Deixa nos comentários O que vocês acharam do vídeo Vou ficando nessa Um forte abraço pra vocês E valeu